E aí pessoal, como é que cê está? Cê está bom? Matosinha na área Chegamos aqui passeando aqui na praia do... na praia de Itagua, galera Na praia de Itagua, aqui região central aqui de Uatuba É domingão, de sol, de calor Eu vou mostrar um pouquinho a praia pra vocês aí Não esquece pessoal, antes de mais nada aí, deixar o like, inscrever no canal, beleza? Sempre dedo no like aí, é importante, hein? Inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho E compartilhar com a galera aí, beleza? Tamo junto É... vou mostrar um pouquinho aí a praia pra vocês, beleza? E aí galera, aqui é a praia do Itagua Aqui sai bastante escunda pessoal, ó Uma escunda ali na frente, ó Olha lá, tem uma escunda, tem outra lá, saindo, outra ali, ó Aqui sai bastante passeio galera Pra... pras ilhas das couves Passeio pra... pro mirim Beleza? Tem as barracas ali pra comprar Lá na frente, né? As barracas pra vocês comprarem os passeios, né? É bem bacana É uma praia não é própria pra... A praia não é própria pra... pra banho pessoal É uma praia imprópria pra banho, né? Infelizmente Mas é a praia aí, na região central Aqui de Ubatuba, né? O centro tá um pouquinho mais pra frente A noite aqui é bem lotado, bem movimentado, né? Daqui, daqui até indo embora Lá tem a rua Guarani lá na frente Que é uma rua... Uma rua bem charmosa, né? O Guarani, depois tem um centro Então essa avenida aqui, ó É bem movimentada à noite, né? À noite tem bastante movimento Né? É... Todo mundo vem pra cá Pra... Pros restaurante, né? É... Pra comer no restaurante, pizzaria Essas coisas todas aí Beleza? Agora na parte da manhã É só barco mesmo Que sai, né? São as embarcações que saem Pra as ilhas, né? São as embarcações que saem Pra as ilhas E aqui é o movimento aqui De ida e vinda Do centro da cidade Beleza? Olha lá O centro tá lá na frente, né? A mesma praia Se você olhando por aqui É a mesma praia, né? Mas lá ela troca de nome, né? Praia do Cruzeiro E essa daqui é a praia do Itaguá Ó, um vento de guia aí na areia Ó lá Sentadão lá Tá uma areia preta Tá vendo, galera? A areia bem suja Olha lá O barquinho passando lá Sai no... Pra ir pra escuna, ó Tá vendo? A escuna ali na frente, ó Ela sai no bote lá Pra levar a galera pra... Pra passear na escuna Outro lá na frente Tá vendo? Outro lá na frente Já chegando já na escuna Olha lá que bacana Bastante... Hoje é domingo Tá bem lotada a cidade, né? Bastante... Bastante turista Acho que já tá... Todas as escuna aí A hora de sair Agora são... São 10 horas da manhã Então a faixa aí É o horário que eles... Que eles saem Pra fazer o passeio, né? Então ela deve tá saindo agora Beleza? Então tá aí, pessoal A praia do Itaguá Pra vocês aí Uma praia imprópria Pra banho, né? Que nem eu falei Uma praia imprópria Pra banho Pode dizer que não tem Ninguém aqui na água Ela é imprópria Pra banho o ano todo Mas aí, ó Uma praia Aqui na região central Aqui de Ubatuba Beleza? Olha o cachorrinho ali, ó É louco pra ir pra água Eu tenho dois também Que adoram Adoram entrar na água Se soltar Vai lá pra dentro Então é isso aí Mais um vídeo pra vocês aí Conhecemos um pouquinho Um pedacinho de Ubatuba Domingão Domingo de ensolarado Aproveitando aí o sol Que quase não tem Muito obrigado aí, galera Pela companhia de vocês Não esquece, pessoal Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Bora aí Mais uma praia Hoje Acho que eu vou passar ali Na Praia do Tenório Beleza? Então ativa o sininho aí Pra receber a notificação Quando chegar o vídeo Beleza? Tamo junto, Matosinho Só agradeço Até mais É nóis que heróis Fui Tchau 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 Tchau